Fala pessoal, bom dia, eu sou o Didier Guiás, estamos aqui para mais um Report I Care para vocês, começando aqui com o S&P, quando o cara está aceleradinho assim é porque tirou algum dos caras, quando o cara está meio mole, ou está meio chocado, vamos lá, S&P 500, depois ali do Mambrella soltou uma barra negativa, não sei nada bom, continuo achando que a gente podia fazer um toque mais direitinho aí em 1952, não temos tendência, estamos ali agulhados, o Bollinger está uma porcaria, então o negócio é uma certa amarração com um leve pezinho para o lado de baixo, no meu entender, Nasdaq, totalmente sem tendência ali, sem Bollinger, então mete uma barra para cima, duas para baixo, duas para baixo, uma para cima e vamos nesse Lenga Lenga, o número embaixo para mim que ele teria que fazer, de repente ele está se amarrando para fazer isso mais devagar, seria o 4450, a gente já lambeu bem perto, mas ainda não batemos, ainda não fizemos toque, falando agora de Dow Jones, totalmente sem tendência, já por um longo tempo, a gente já está com quase 30 barras aí, com esse negócio andando de lado, não resolve nada, não desprega do R$17.000 com R$17.150, dá uma rabiadinha em cima, dá outro embaixo e volta para o meio, morrendo aí R$17.042, o número do perigo aqui, perder R$16.930, fora isso, essa é a injeção de saco mesmo, dando a impressão que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que vai acontecer é isso, essa porrinhação que não vai para lado nenhum. Nosso querido Xangai, ainda espera fazer aquele R$23.000,00, R$17.000,00, mais um umbrellazinho ali, etc e tal, mas a gente com tendência de compra, com o Bollinger aberto, etc e tal, então aqui a gente é leve, não é pesado não. Falando agora de Nikkei, aqui também, a coisa embora tenha soltado algumas barras negativas, etc e tal, dando uma primeira desistida da compra, efetivamente não está enfiando venda nenhuma, está só dando uma primeira desistida da compra, parece que a gente tem um cansaçozinho, e esse cansaçozinho poderia trazer esse negócio para vir fechar o gap aí no R$15.967,00, que sair no R$15.797,00, nós temos aí já três gaps abertos, tem a figura do Sanku, que poderia jogar isso para baixo, se bem que esse negócio de gap no Nikkei, a condição dos caras é operar fechamento de janela, e aqui gap é o que não falta, então a gente fica meio cismado se o Sanku funciona, embora seja uma figura lá dos caras, se o Sanku funciona. Número aí para a gente ter um divisor de água seria R$16.210,00. Falando agora de FTSF sem Londres, depois de uma tremenda de uma umbrella soltou uma barra negativa, nada bom, estamos dormindo ali encostado em cima da linha, feito um piriquito, olha lá. Nosso fechamento foi em cima, o número era R$66.270,00, a gente fechou R$66.270,00, quer dizer, de venda, bollingueira aberta, começa a me dar a impressão que a gente pode dar uma riada a mais, essa riada seria na faixa do R$65.75,00, qualquer coisa bem colado aí, tá? Até um pouquinho abaixo, R$65.310,00, a gente poderia estar lambendo aí com essa barra negativa aí, tirou um pouco da esperança de que a gente conseguisse fazer esse kick em cima desse Transline. Falando agora de Deizinho, janeiro 23, né? Nem o Centor, Iguatã, alguma não consegue conferir nada, por enquanto a gente tem tendência de compra, tem um bollingueira aberto, então por enquanto dizer, ah, meteu essa barra negativa, agora vai cair, seria um pouco de achismo, né? A gente tem um gap para ser fechado nessa faixa do R$12.075,00, mas nós temos outros gaps também a serem fechados, mais lá embaixo, no R$11.62,00, etc. e tal. Então, por enquanto, olhando tendência, olhando os indicadores ocidentais e até olhando os bollingues, não tenho nada que esteja me dizendo que esse negócio volta a cair. Nosso Dolinha, e agora a gente está falando do Novembro 14, né? Uma segunda barra negativa, parece que tem alguém querendo achatar o ativo, a gente está cheio de tendência, bollingueira aberto, etc. e tal. A gente sente um certo cansaço aqui no Trix, no estocástico, mas não é sinal suficiente para estar dizendo que agora dá uma riada. E esse negócio na hora que é riada, eu acho que pode vir aí para a faixa R$2.400,00, R$2.390,00, qualquer coisa assim, volta a dar uma riadinha aí. A gente tem R$2.450,00 também, um numerozinho aí com força aí no meio do caminho, que era aquele R$48,00 e virou R$450,00 agora. Mas por enquanto aqui, mesmo os candles negativos não chegam a impressionar efetivamente. Aliás, bota a gente meio na dúvida o que está acontecendo para estar saindo um candle meio errado no HD. Será que tem alguém dando uma forçada na barra? Não sei, nem quero falar. De qualquer maneira, aqui a gente continua, os indicadores todos continuam comprados. Falando agora de BOV, a gente quer que faça aí R$53,00 e R$300,00, né? A gente fez R$500,00 e alguma coisa, lambemos bem perto, etc e tal. A tendência de venda ali está subindo, o bolinha está aberto. Me parece que isso daqui ainda pode cumprir o objetivo direitinho, perdendo essa faixa de R$53,00 e R$3.00, R$51,00 e Duque. Aqui a coisa realmente não está bacaninha não, tá? Está para ficar com medo mesmo. A gente só voltaria a ter algum respeito relativo, acima de R$55,00 e R$240,00. Nosso querido índice futuro, mesmíssima coisa também. Ativo soltado, a Lispini, uma barra negativa depois. Isso é péssimo. Então a gente precisa estar lambendo R$53,00, quiçá R$50,00 lá em cima da outra linha. Por enquanto a tendência de venda vai subindo devagar. O bolinha com uma abertura meia porcaria. Então, de qualquer maneira, aqui o viés continua para querer dar uma pesadinha a mais. Ah, Didi, mas vai subir. Meu amigo, vai subir e depois volta a cair, se for o caso. Por enquanto, é o que estou mostrando ali os indicadores.